Bolsonaro e sua equipe criaram uma campanha, o Brasil não pode parar, volte às ruas. Ou seja, Bolsonaro quer que as pessoas voltem às ruas, porque há uma questão econômica e então há uma falsa oposição entre o bem-estar, entre a saúde das pessoas e a questão econômica financeira do país. Bolsonaro quer que as pessoas morram infectadas por um vírus que está apululando e que seu ciclo maior vai começar nos próximos dias. Bolsonaro é um irresponsável, é alguém que não respeita os ritos da presidência da república, porque nunca ocupou o cargo efetivamente de presidente. A grande questão a ser posta é que Bolsonaro ataca a saúde pública brasileira e vai na contramão do que o mundo todo está fazendo. Para Bolsonaro não existe as mortes que aconteceram na Itália, na Espanha e na China. Para Bolsonaro este vírus causa uma gripezinha. Não, não causa uma gripezinha. Causa uma espécie de pneumonia, senhor presidente. Que na sua ignorância o senhor não sabe. Porque o senhor, além de ignorante, o senhor é maldoso. O senhor é um genocida. O senhor quer matar a população brasileira. O senhor é atenta contra a vida. O senhor e os seus asseclas. E quero dizer aqui aos que defendem esse governo, que defendem esse desequilibrado e que se dizem cristãos, que vocês não são cristãos coisa alguma. Porque vocês estão defendendo um assassino com Tomás. Bolsonaro é um assassino e tem que ser detido. Seja por um laudo psiquiátrico, por um vítima, por qualquer coisa. Porque agora, além de lutarmos contra um vírus invisível, que tem causado tantos danos, enfim, nós agora temos que lutar paralelamente com a questão sanitária, a questão política de um presidente desequilibrado, que não pode estar ocupando o cargo, o mais importante cargo da república. O senhor Bolsonaro atenta contra a vida de todos os brasileiros. E eu, como brasileiro, como cidadão, como pagador de impostos, como homem de bem, não posso ficar calado perante esse desgoverno, perante esse desmandato, perante esse ataque à vida humana. Fora Bolsonaro já, fora Bolsonaro e seus asseclas, porque vocês terão que pagar a conta ainda dos desmandos que vocês estão fazendo. Fora todos vocês, porque Bolsonaro quer, é, na verdade, o colapso do sistema de saúde. Bolsonaro vai se recogizar com as mortes, com as pessoas morrendo nas ruas. Este é o sonho deste doente mental, deste desequilibrado. E repito, quem apoia Bolsonaro, hoje, é tão ou mais criminoso que o próprio.